Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas. Meu nome é Paulo Paternes e seja bem-vindo a mais um vídeo Perguntas. Fala Paulo, beleza menino feio? Tudo tranquilo? Cara, me diz uma coisa, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu queria levar para aí, para a Flórida, o ramo de delivery de lavagem ecológica, lavagem de carro ecológica, entendeu? Então assim, eu queria saber contigo se seria uma boa ideia para ir para a sua região e inclusive aproveitar um ensejo, saber se existe alguma empresa aí que pratica esse serviço, delivery, lavagem e delivery ecológica de carros, entendeu? Se é uma boa para ir para a região, tá bom? Valeu, meu amigo Paulo, um grande abraço, menino feio, até mais, cara. Lavagem de delivery ecológica. Caramba, velho, não tenho certeza o que é isso, mas se for lavagem a seco ou detalhe, limpar carro, detalhe, essas coisas, cara, funciona. Esse tipo de trabalho, ele funciona em qualquer lugar, se for bem divulgado, se o preço não for caro, principalmente se você falou de delivery, eu acho que você vai até a pessoa, no caso, você vai até a residência das pessoas, ou o trabalho das pessoas, eu vejo bastante, não muito, mas vejo sim, caminhonete que puxa uma coisa de água, o cara vai, por exemplo, eu estou trabalhando e meu carro está no estacionamento, enquanto eu estou trabalhando o dia, o cara vai lá, dá uma super polida no meu carro, lava, deixa perfeito, entrega a chave para mim e eu pago ele, a hora que eu saio do serviço, meu carro está zeradão, limpinho. Aqui tem bastante devido à facilidade, lembra, as pessoas americanas, principalmente, eles gostam de praticidade, eles gostam de coisa prática, prática e rápido, que não faz eles perder tempo, porque tempo é o nosso bem mais valioso e todo mundo tem igual, o dia tem 24 horas para todo mundo, então quem sabe usar o tempo melhor, tem uma vida melhor, na verdade, está mudando de assunto, o dinheiro, o que o dinheiro compra é tempo, o dinheiro compra bastante tempo para a gente, então com certeza, pela praticidade, é uma palavra certa, por ser prático, você vai conseguir sim, lembra, se o seu alvo for americano, você vai ter que falar um pouquinho de inglês, fazer cartãozinho, tudo vai depender da propaganda que você fizer, você perguntou se aqui na minha área precisa, na minha área é muito residencial onde eu moro, embora eu esteja perto da Disney, eu estou do lado West da Disney, então, West, não é que seria em português, West da Disney, então, não tenho tantos turistas, ou tantas pessoas que vocês poderiam usar, porque aqui não tem empresas onde eu moro, mas com certeza, em Orlando, ou em qualquer outra cidade grande, isso funcionaria bastante, na minha opinião, valeu? Abração, boa sorte para vocês, se preparem, seja qual for o negócio que vocês forem fazer aqui nos Estados Unidos, se lembra do inglês, que é muito importante, principalmente se você for o patrão, o patrão é obrigado a conversar com o cliente, se você está nos Estados Unidos, a maioria das pessoas aqui falam inglês, então você tem que aprender a arrastar um pouquinho no inglês, para você poder ser patrão. Beijo, galera, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar todos os vídeos do canal Perguntas, e deixe o seu comentário, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho